Música Bom gente, eu já ralei Como vocês estão vendo aqui As duas barras que dá um total De um quilo e vou colocar Dois litros de água Bem fervente Direto Andréia Se eu ver que Está precisando de mais Sabão Que ficou um pouquinho A mais Do que eu queria Não vai ficar um gel É só eu colocar mais uma barra Porque o sabão é caseiro É o sabão que a gente faz com soda Então isso aqui É receita caseira mesmo Porque você tem em casa O improviso Você quer fazer uma jaleinha Mas também isso aqui Dá para vender E rapidinho dissolve Então você tem que ver Do que você fez ela Para ficar melhor Essa pasta É bom fazer com sabão de bicarbonato Com sabão que você O de sal Dá um brilho muito grande O sabão de café De borra de café Que eu fiz Também é muito bom Para você estar fazendo Essa pasta Para ela poder ficar legal Ó Vocês estão vendo Rapidamente dissolve Depois disso aqui Eu vou estar acrescentando Vinagre Açúcar Vinagre de álcool Tá gente Se você quiser Pode fazer com vinagre Com aquele álcool caseiro 46 também Que é fraquinho Tá Para quem tem alergia Ou para quem Isso eu estou falando no improviso Não tem vinagre Pode usar o O álcool Mas seria bom Que usasse o vinagre Não importa o vinagre Qual é a Andréia Olha gente Eu costumo Colocar o branco Agora se você tiver Acho que De maçã Ainda vai Ou de limão Eu costumo colocar O de limão também Tá Porque eu sei que Ajuda a dar um brilho Ó Como eu disse a vocês Ó Tá Eu vou Continuar mexendo Aqui Onde tiver Bem Assim Uma geleinha Eu volto para vocês Gente Voltei Como eu disse a vocês Se vocês quiserem Vocês podem acrescentar Mais Tá Aqui eu coloquei Os dois litros Logo de uma vez Mas vocês podem começar Colocando de Quinhentos Em quinhentos Aqui eu coloquei Porque eu já tenho O costume De fazer assim Grande quantidade Eu faço Geralmente 20 quilos Assim Então eu já sei Que vai se dissolver Tá E vocês deixam esfriar Como eu deixei esfriando Um pouquinho Nem é preciso a gente Ficar mexendo muito Não Aí aqui Agora eu vou fazer Um outro acréscimo Aqui Tá Eu vou colocar O vinagre de álcool Como eu falei Para vocês Colocar açúcar Porque aqui Nessa receita Aqui não tem Tá Então eu vou botar Aqui 300 ml de água É que eu estou Mexendo aqui Com essa mãozinha Aqui Aqui Então eu botei 300 ml de água Botei 8 colheres De sopa Tá Isso aqui é sopa Tem 15 ml Ela Então eu coloquei 8 colheres De vinagre Coloquei 6 de açúcar E 300 ml de água Tá E vou colocar Aqui dentro Deixa eu sacudir Sacudir Porque o açúcar Está aqui embaixo ainda A minha ajudante Está ocupada ali E esses são Os vídeos Da madrugada Agora é a hora Da gente mexer bem E aqui É só a gente Colocar Ou você deixa Aqui dentro Que eu não acho Muito legal Porque depois Quando a gente Passa para o pote Não fica muito bem Mas você mexe Deixa aqui Porque aqui No caso Aqui nós fizemos Demos uma quebrada Aqui na Com calor Ainda está quente Aqui Então ela vai Enrijecer A gente vai fazer A provinha dela Eu tenho os potinhos Aqui Você se quiser Já pode colocar Dentro dos potes Tampar Eu vou colocar Dentro de alguns Porque eu não tenho Todos aqui Eu já coloco Lá na loja Para vender Então se você quiser Você pode Deixar ela descansando Depois Que ela estiver Mais grossinha Colocar no pote Pode fazer isso Tá No potinho Ou Você já pode Colocar agora Porque ela já vai Criando um vínculo Com o pote Aqui Né Depois É só você Tampar Aqui As tampinhas Estão aqui Rapidamente E você vai ter Uma ótima pasta Para abrir Com sabão caseiro Então Essa aqui É André Eu não tenho Pasta Ah Mas não ficou Igual de mercado Gente Aí depende Do sabão Que a gente Faz Tá Depende muito Do sabão Que a gente faz Por isso Que eu falei Para vocês Que é melhor Fazer Como de bicarbonato De bicarbonato A pasta Minha Pasta de bicarbonato Eu vendi Logo E aquela outra De babosa Que eu vou Repetir receita Então Eu vou fazer O sabão De babosa Hoje E aí Com o sabão De babosa Vocês vão ver Que fica Idêntico Ao de mercado Tá Idêntico Mesmo Ao de mercado Então Eu vou começar A colocar Aqui agora Ó Vou colocar Em todas Porque Eu não tenho Todos os potinhos Aqui agora Mas em alguns Eu já vou Colocar Não Peraí Filho Pode deixar Deixa que a mamãe Coloca Deixa a mamãe Colocar Melhor colocar Direto no pote Bota aqui Para a mamãe Isso Bota aqui embaixo Pode botar no chão No chão não Na mesa Vou dar o outro aqui Mais pertinho Porque senão Não vai dar para desenxergar Então aqui Ó Tem outro aqui Você pode Borrifar Com álcool Se você quiser Vou enchendo Aqui Ah André Ficou alguns Pedacinhos Você mexe Mais Tá E não deixa Ficar com esses Pedacinhos Não Deu 3,5 kg Gente De pasta Tá Vocês coloquem Eu vou colocar ali Na receita Para vocês Na descrição Menor quantidade De água Tá bom Aí vocês coloquem Uma menor quantidade De água Comecem com 500 ml E vão aumentando Até vocês verem A textura Que vocês querem Se fica em gel Porque aqui Porque aqui Ela vai enriquecer Vai virar aquela Faixinha E você pode Também fazer Ela em gel Em gel Você tem que colocar Bem pouquinha água Esse aqui Não é gel Esse aqui é pasta Tá Com sabão caseiro Vinagre E açúcar E açúcar Somente com 3 Ingredientes Tá bom Ah Eu não posso tirar foto Agora Porque eu estou com carinha De sono São 3 e 10 da manhã Filha E o que a mamãe Faça? Vontagem Vamos lá Beijo para vocês Ó 3 da manhã Ó Ó Ah Que que eu Tire Ah Tá bom Tirei Tirei Me arrumar Gente Mais um resultado Dos nossos vídeos Da madrugada Agora Agora aqui A nossa pasta Que foi feita Com sabão Caseiro Ó Eu não borrifei Tá Isso aqui Eu enchi demais Até sujou A tampinha Eu falei Bem no comecinho Do vídeo Que ela é tipo Uma geleinha Tá Não fica Totalmente Ó Tá vendo aqui Ó Quando a gente mexe Vê que a bolinha Tem ainda Pouco tempo Que eu fiz Tá Mas como já Deu uma enrijecida Aqui Ó Vê que eu abri Eu tampei logo Então eu não Botei o álcool Não Porque eu não quis Modificar Da vez que eu fiz Isso aqui Foi a parte final Por isso que ele ficou Assim mal Mal colocado Mal arrumado Tá gente Porque ela foi A parte final Mas eu Eu achei que ficou Bonitinha Eu vendo bem Nela aqui Tá Só que dessa vez Eu não fiz Diretamente No Vocês estão vendo Aqui ó Como é que Ela Se eu quisesse Tirar Ó Aqui embaixo Eu acho que dá Pra vocês verem Ainda não tá Ó É bem uma geleia Tá Não é aquela geleia Transparente Porque o bicarbonato Ele deixa branco Eu até coloquei aqui Uma Um Um vasilhãozinho Aqui Só pra gente poder Vou pegar desse aqui E já tá Ó A gente não tem aqui Nada de sabão não Tá Eu vou aqui ó Se tiver alguma coisa De sabão Vocês verão aqui Então não tem Tá Vou pegar desse aqui Olha só Como é que fica Como é que eu falei Pra vocês Bem assim mesmo Só quero que vocês vejam Queria aprofundar Até mais Porque ela aqui Ela não tá ainda Totalmente Tem que deixar Os 15 dias Como eu falei Tá ó Fica bem geleia É bem assim mesmo Você pode bagunçar Ela totalmente Agora a gente vai ver aqui Essa A espuma Tá Ó Eu não quero estragar As outras Ah André Você falou que ia fazer Um teste Pra gente Pois é Eu tô desejando Um teste Para vocês Deixa eu ver Se você pega Essa tampa aqui Essa tampa aqui Tá precisando Dar um brilho Né Nossa Brilho não Mais do que brilho Tô vendo aqui Ó Como é que ela tá Bem sujinha Mas vamos ver aqui Só essa parte aqui Tá Se dá Ou se não dá Abrilho Se vai ter alguma Diferença Ou não Esse lado aqui Eu só passei Vamos ver Se vai dar diferença Tá Não tô falando De limpeza Mas a gente pode até ver Aqui Na lateral Então vamos ver aqui Se fez alguma Diferença Esse lado aqui A gente só passou Assim De leve Né Deixa eu colocar aqui Não sei se vocês Estão vendo Mas acredito Eu que sim Ó Ó Gente Tem sim Tem diferença Vocês estão vendo aqui Que essa Tampa Ela tá bem Bem castigadinha Mesmo Ela tá precisando De boa Limpeza Ó A parte dela Aqui então Ó Eu não tô podendo Gente Que eu tô com o dedinho Todo furadinho Quem é diabético Sabe o que eu tô falando Então eu quase Não tô mexendo Vamos nos bebês Que estão cuidando Das coisas Então aqui Vocês estão vendo Ó O brilho Que deu Tá Eu espero que Vocês tenham Conseguido ver Que a gente tá olhando Aqui Ah Conseguiram ver C Então tá ótimo Gente Tá A gente encerra aqui Mais um vídeo Graças a Deus Obrigada pela compreensão De vocês Tá Então como eu disse Ó Uma geleinha Ó Você faz o que você quiser Dela Tá Agora se você quiser Enriquecer mais Eu disse também Que você poderia colocar Água Aos poucos Eu gosto assim Eu vendo assim E muito bem Eu vou colocar assim Pasta Ou geleia De babosa Coloquei lá No ar Tá Então eu vou tirar uma foto Bem bonita Pra que vocês possam ver Tá bom assim Deus abençoe todos vocês Muito Muito Obrigada Tá Amo vocês Ó Beijão no coração Beijo pra família Bom E compartilhem Não esqueçam de compartilhar Tá bom Tchau